Muito bem, o aparelho está aqui ligado. Liga aqui no positivo, liga no aterramento de carcaça. Esse fio está curiosamente branco e esquentando um bocado, está muito estranho. Vamos fazer o teste de bateria. Vamos entrar com o teste de bateria no veículo normal CCA. O CCA dela é esse valor aqui, CCA 480 amperes. Vamos entrar aqui com o teste de CCA 480 amperes, testando. Está com 302 de CCA.